Eu comprei um cavalinho, tem nome de pangaré Gosto mais desse cavalo, do que amor de mulher Tem arreio prateado, faz a marcha que eu quiser Cavalo é mesmo bom, compadre, e sem dúvida nenhuma, compadre E eu não pode montar nele, se eu montar numa banda, cai na outra, compadre Em cima do meu cavalo, faço vento e faço pó A picada é meu caminho, campo limpo é meu xodó Atravessa a serrania e a marcha é um maçom Ei, pangaré, ei, pangaré Ei, pangaré, ei, pangaré Muitos olhos de putiça, eu sei que não vale nada O que vale é o pangaré, faz pitura pra moçada Ei, pangaré, ei, ei, pangaré Ei, pangaré, ei, pangaré Mas eu sinto bem melhor, as moças me dá risada Ei, pangaré, ei, pangaré Ei, pangaré Ei, pangaré Ei, pangaré Ei, pangaré Ei, pangaré